Vem pra cá na manhã de hoje, o motociclista precisou ser socorrido ao se envolver em um acidente no bairro Benfica. Colisão com a outra moto. Chovia forte no momento desse choque. A pista molhada pode ter contribuído para a colisão. O repórter Manuela Braga esteve no local, traz as imagens, as informações e o alerta, né, pra gente ficar com cuidado na hora de sair de casa. Rodou. Olha, o acidente aconteceu nesse trecho da rua Padre Francisco Pinto. A gente tá vendo aí no detalhe da imagem todo o esforço dos profissionais do SAMU pra socorrer, né, uma das vítimas, na verdade, o motoqueiro, né, que nesse momento já foi imobilizado, tá sendo colocado aí dentro da ambulância do SAMU. No detalhe da imagem a gente tá mostrando pra vocês a motocicleta, né, uma das motocicletas a gente tá vendo nesse ponto, a outra tá do outro lado. E um dos motoqueiros precisou aí de atendimento médico, né, foi uma colisão entre as motocicletas, a gente tá mostrando aí pra vocês. Nós estamos aqui no cruzamento da rua Padre Francisco Pinto com a rua Adolfo Webster. Na verdade, aqui já é um trecho da avenida da Universidade, né, mas na frente ela acaba se tornando a avenida da Universidade. O outro piloto da motocicleta permanece aqui no local, na verdade, tá bastante nervoso, né, diante da situação. A gente não tem detalhes ainda de como foi que o acidente, ele acabou acontecendo. O que a gente tem é que pelo menos uma das pessoas precisou de atendimento médico, estava com algumas fraturas pelo corpo. É tanto que uma das motocicletas foi parar ali em cima da calçada, né. A colisão foi tão forte que a moto foi parar exatamente naquele ponto onde nós estamos mostrando pra vocês agora. Deverá ser solicitada, obviamente, a perícia aqui pra o local, pra poder fazer aí todo o trabalho relativo, né, a quem foi que provocou, causou, enfim, o acidente. Nós estamos, como eu falei, em uma via bastante movimentada e essa colisão aconteceu exatamente no cruzamento, aqui onde nós estamos mostrando pra vocês agora. O outro piloto da motocicleta, ele está recebendo atendimento médico nesse exato momento, né, não sofreu fraturas graves, pelo menos é o que a gente está observando, enquanto o outro precisou de atendimento e já está recolhido à ambulância do SAMU. O motoqueiro que precisou de atendimento médico aparentemente estava consciente ao ser colocado na ambulância e deverá ser levado para uma unidade de saúde. A gente tosse pra que todo mundo fique bem, né, pra que eles se recuperem, tanto físico, né, como a questão também das motocicletas que ficaram danificadas. E vida que segue, graças a Deus estão vivos pra contar a história.